Estamos aqui hoje fazendo mais uma filmagem dessa antiga estação ferroviária de Moreno. Está aqui totalmente a ver navio, como eu sempre costumo falar essas palavras, aberto aqui para o público, sendo usada por usuários de drogas, reciclagem, pessoas que dormem aqui. É um perigo total. Vai que esse telhado cai em cima das pessoas aqui. Então, esperamos aí, mais uma vez, a Moreno PE, com a preocupação de levar até você, ao povo de Moreno, o que acontece em Moreno, mas vocês também, que fazem parte do governo municipal, tome a dividir as providências. Eu pergunto, veio algum dinheiro para restaurar essa estação de trem? Por que não usá-la logo? Será que essa solicitação danada não sai? Será que vai se esperar aqui acontecer algo mais sauduroso que venha a prejudicar o ser humano? Esperamos que a Prefeitura Municipal do Moreno, através das suas secretarias, tome a desvida das providências. Vamos mostrar daqui a pouquinho a parte externa. Estamos aqui na parte interna. Moreno PE, sempre na frente da notícia. Estamos aqui em frente à antiga estação ferroviária de Moreno. Estamos aqui como morador. Moro em frente à estação ferroviária. Ubiraci, você faz parte do CIOPE, né? Vocês tiveram uma reunião e nessa reunião ficou acertada o quê? Qual o tempo que eles dariam aqui início a essa reforma? Segundo o secretário, ele falou que nesses 45 dias iam dar início as obras, né? Que estavam só faltando pequenos detalhes da licitação, né? Mas até agora não. Já vai para quase 60 dias. Já falei, 60 dias após o prazo que foi dado a vocês. É, 45. Aí vocês esperam o quê? Vocês vão voltar novamente até essa reunião com o secretário? Exatamente. Exatamente para a gente tocar nesse assunto. Fora os outros assuntos que realmente nós conversamos na reunião, né? Tá bom, tá certo. Nós agradecemos a você aí por essa pequena entrevista aqui. Esperamos realmente que a Prefeitura Municipal tome as dívidas providências. Tá aí. Porque é perigoso, né, Ubiraci? Morar aqui em frente, né? Perigoso, às vezes, cai telha aí de cima. Um dia desse, cai em cima de umas motos aí. Os caras todos tiveram prejuízo. É, porque aí não tem ninguém ressacido, hein? O que aconteceu? Eles até disseram que o dinheiro já estava em caixa e tal, e era só uma questão de licitação. Mas até agora, nada, né? Mas vocês estão previstos outra reunião com o pessoal da Prefeitura? Todo mês a gente se reuniu. Todos os meses. Vamos abordar essa questão novamente, na próxima. Sim, tá ok. Então, tá aí. Nós agradecemos a você, Ubiraci, por essa oportunidade também de nos ajudar, né? Para mostrar a população de Moreno na realidade do que está acontecendo aqui. A licitação está sendo feita, acredito eu ainda, né? E cada vez mais o prédio vem aí ruindo, tendas caindo, caindo em cima de motos aqui. Só em cima de carro não, porque a distância é um pouco grande. Mas se estivesse mais próximo, daria aí um prejuízo maior à população. Então, tá aí, gente. A Moreno, UPR, como sempre, na frente da notícia. Olha aí, gente. Estamos aqui em frente à estação ferroviária de Moreno. E vamos aqui agora entrar na estação e vamos mostrar a vocês. Olha lá, logo de início, vocês estão vendo aí material reciclável, não é? As pessoas aqui adiantram. Quem quiser entrar, quem entra, não tem problema, está aí tudo aberto, não é? E vamos entrar no primeiro cômodo da rede ferroviária. A princípio, vocês estão vendo aí. Cadeiras, mesas, birôs, não é? Isso aí e outras coisas aqui que não dá para identificar. Mas tem algo muito importante aí para mostrar a vocês. O que é? Está ali, nosso palco, não é? Palco de shows aqui em Moreno. Como vocês sabem, hoje a prefeitura aluga palco para fazer shows aqui na cidade. E nós temos um aqui. Totalmente se acabando aí. Ao sol e a chuva. Acompanhando também a situação do prédio atual. Esses são os ferros. Esses são os ferros. Isso é uma falta de competência. Como é que se deixa, se aluga palco caríssimo, enquanto nós temos um aqui na cidade de Moreno e o mesmo está aí se acabando no sol e na chuva. Vamos lá, gente. Vocês estão vendo aí. São materiais, não é? E em seguida, vocês estão aí. As imagens estão mostrando os demais cômodos. Totalmente. Veja aí como é que está a situação. Infiltração. Então, veja a situação que está. Olha, mato, mas o mato mesmo. Olha lá. Filtração por todos os lados. Não existe mais aquela escada da parte de cima, porque realmente está caindo tudo. E em seguida, o vídeo está entrando. Vocês vão ver agora aí. Veja como é que fica. Está mostrando agora o vídeo. Lá para cima. Vocês estão vendo aí alguma telha? Aí ou não? Não tem mais nada. Está tudo caído. Olha o mato como é que está. Então, sinceramente, é um perigo isso aí. Ou se toma uma providência urgente para que essa reforma seja feita, ou a prefeitura vai ter um prejuízo maior. Não só a prefeitura, mas, evidente, nós da população. E é preciso que a prefeitura tome as devidas providências. Pelo menos, isole a área, não é? Para que não venha a acontecer um problema mais sério aqui. O que pode acontecer, você vê, foi dito aí antes, não é? Pelos nossos amigos que nos deram entrevista, nos deu entrevista, em relação às motos, não é? Caíram teiras e tal. Isola a área. Vamos lá. Vamos fazer o possível, pelo menos, não é? Isolamos essa área e vamos evitar de acontecer algo mais sério aí. A número um da cidade.